Gabriel Felipe, de 25 anos, estava a 3 na Ucrânia. Ele morava em Kiev, capital do país. A vida era tranquila por lá, até o início dos ataques por parte da Rússia. Por isso, o brasileiro foi em busca de um lugar mais seguro. Eu sei de muitos brasileiros que estavam na Ucrânia que não tem a mesma situação financeira nesse momento, que perderam o trabalho, que as empresas fecharam. Então, assim, eu acredito que é uma decisão muito importante levar essas pessoas, porque, assim, atualmente, para sair hoje da Europa em um voo mais barato para o Brasil, a pessoa está gastando mais de 5 mil reais, o que é muito dinheiro. Então, assim, seria muito bom do governo brasileiro realmente mandar um avião, realmente levar essas pessoas que perderam tudo, perderam seu trabalho, perderam sua vida, perderam sua fonte financeira. Mas para que o resgate dos brasileiros seja feito, é preciso que os compatriotas que estejam por lá entrem em contato com a embaixada. Que deixou Kiev, por motivos de segurança, e agora está em Livier, cidade próxima à fronteira com a Polônia. E tem ainda um posto de atendimento em Chisnau, capital da Moldávia. Além disso, Itamaraty disponibilizou um número exclusivo para atendimentos, que é o 619826060610. A Força Aérea colocou à disposição dois aviões multimissão, que trabalham com transporte de cargas e passageiros. São os KC's 390 Millennium, que estão prontos para decolar rumo à Europa desde domingo, para repatriar os brasileiros. Ali ao fundo ficam os hangares e a cabeceira da pista da Ala 2. Os aviões estão no pátio, aguardando a autorização do Itamaraty e dos Ministérios das Relações Exteriores e defesa para decolar rumo à Europa. Mas o governo ainda não deu uma data certa e horário para iniciar a operação de resgate. Como o espaço aéreo da Ucrânia está fechado, os voos de repatriação devem ser para países vizinhos, como Polônia e Romênia. Segundo Itamaraty, 500 compatriotas moravam ou estavam de passagem pela Ucrânia. Mais de 80 brasileiros já conseguiram cruzar a fronteira. Informação confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. O Gabriel viveu na pele a tensão de estar no meio do fogo cruzado. O meu desejo é que essas pessoas que saíram da Ucrânia voltem, elas reconstruam a sua vida, elas possam encontrar novos empregos. E que realmente se eu também passar por essa situação, Deus sabe, Deus o livre, isso aconteça, eu também possa voltar a reconstruir. E bom, esse é o meu desejo.